Eu sou muito fã deles, agradecer aos três Eu vou ler um poema, o livro que saiu com eles E a lua como órgão principal Já sou meio bêbado, mas vou tentar fazer de cabeça Oi, eu na foto, eu na nave, eu na riva, eu na nã Eu natureza selvagem Eu poço fundo de desejo estilhaçado Eu pau de dar em doido, eu pau de dar em doido Eu nenhuma das alternativas, eu efeite desfeita pelos dedos que passam por mim Eu viés puído, eu beira de tudo Eu manga do destino roto, eu manga do destino roto Eu felicidade que usa suspensórios Eu revertério no estômago, eu harmônico que não ouço Eu óbvio que não se vê a olho nu Eu a própria falta, eu matéria de bordas Eu o cerne de uma massa oca Eu o cerne de uma massa oca Eu efeite, eu vazante, eu maré, eu lulante Eu amarildo, eu mendieta, eu maguele Eu alheio, eu foda-se, eu quisila Eu trança desmanchando no cabelo da menina Eu agradeço Obrigado Obrigado Obrigado